Eu sonhei esses dias que eu estava viajando, indo numa rua e eu estava passando por uma estrada muito larga. Era quatro pistas de um lado, quatro pistas do outro, mas na beira da estrada tinha um gurizinho que ele ficava na beira da estrada e quando vinha um carro bem longe, ele apontava assim, bem para o carro assim. E aí o carro vinha vindo, aí que o carro estava chegando perto assim, ele fazia assim. Eu sou de 3 de maio, é uma cidade pequena e de lá eu não saio. Isso me perturbou. E aí, malandro? A questão é que eu estou em 3 de maio e a gente não encontrou nada até agora. Nenhum sinal, nenhum nada assim. A gente pode apostar na mega sena, de repente, aqui nessa cidade. A gente aposta no 3, no 1, no 5, no 3 eu já falei? Já. Ah, no 1,75. Não tem, não. 57. 57 tem. 13. 10. O que é no 10? Tá bom, é um número esquisitíssimo, né? Se a gente ganhar, é uma dica para eu prestar mais atenção nos sonhos. Se a gente não ganhar, é uma dica de que às vezes os sonhos não tem absolutamente nada a ver, né? A gente está morrendo de calor aqui. Vamos procurar uma noté. Será que a gente compra uma casa aqui em 3 de maio? É uma cidade pequena e de lá eu não saio. Pode ser um sinal. Essa porcaria de livro que só capa, sério. Por acaso, você comprar esse livro? Leia só um post fácil, jamais.